Na vinha do beira-mação, as princesa do boquete Na vinha do beira-mação, as princesa do boquete Ajoelha Fabkin, ajoelha Fabkin Ajoelha vem mamando, desse jeito me enlouquece Tá gravando? Tudo ao vivo? Tá gravando? Tudo ao vivo? Tá gravando e tá tudo ao vivo? Então, então, então graça-la, 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 graça-la Então graça-la, 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 graça-la Ajoelha vem mamando, desse jeito me enlouquece Ajoelha vem mamando, desse jeito me enlouquece Na vinha do beira-mação, a vinha do beira-mação, as princesa do boquete Ela, ela está preparada e tá soltinha na pista O Robert vai dizer, aquelas que tá na lista No beira-mação, no beira-mação, aí Gisele, lá vai jato Aí Juliana, essa é só jato Aí Bianca, lá vai jato Aí Vanessa, é só jato Aí Carlinha, lá vai jato Aí Tatiana, é só jato Aí Joyce, é só jato Aí Patrícia, é só jato Aí Renata, é só jato Aí Dayana, é só jato Aí Raíssa, é só jato Aí Carol, é só jato A atividade é que o DJ Felipe Pereira vai passar Tá vendo o DJ Felipe? É ele que é o chefe, é o bicho Na vinha do beira-mação, as princesa do boquete Na vinha do beira-mação, as princesa do boquete Ajoelha, tá biquim Ajoelha, tá biquim Ajoelha e vem mamando, desse jeito melronquece Tá gravando? Tudo tudo ao vivo Tá gravando? Tudo tudo ao vivo Ajoelha e vem mamando, desse jeito melronquece Ajoelha e vem mamando, desse jeito melronquece A navinha do beira-mação, as princesa do boquete Ela, ela está preparada e tá soltinha na pista O Robert vai dizer, aquelas que tá na lista No beira-ma, no beira-ma Aí Gisele, lá vai jato Aí Juliana, essa é só jato Aí Bianca, lá vai jato Aí Vanessa, é só jato Aí Carlinha, lá vai jato Aí Tatiana, que é só jato Aí Joyce, que é só jato Aí Patrícia, que é só jato Aí Renata, que é só jato Aí Dayana, que é só jato Aí Raíssa, que é só jato Aí Carlinha, que é só jato É só jato Atividade é que o DJ Felipe Pereira vai passar Tá vendo o DJ Felipe? É ele que é o chapim É o bicho Como é? Não, não, não Não, não E aí